Olá Papi Blow, olá Mami Blow, afinal o que é Direito? Bom, sem muito papo, você pode dizer que Direito é um fato no qual nós atribuímos um valor e nós, a partir deste fato e desse valor, geramos uma norma. O professor Miguel Reale foi o criador dessa teoria tridimensional, que dizia, dizia não, diz, Direito é fato, valor e norma. Está perfeito. O problema é que esse conceito é mais inteligível por pessoas já iniciadas em Direito. Você falar esse conceito para pessoas leigas é meio que um tiro no pé, porque aí você vai ter que entrar todo na questão filosófica, do que significa você valorar, o que é um fato operativo, o que é uma norma, enfim. Mas se você disser que Direito é fato, valor e norma, ninguém vai dizer que está errado. Até porque ele vem de um dos grandes pensadores, de um dos grandes jurisconsultos que nós já tivemos, o professor Miguel Reale. Pode dizer também, por exemplo, que Direito é um conjunto de regras. Conjunto de regras. Regra é aquela ordem de conduta seguida de sanção. Pega um monte de regras, coloca num saco, o nome desse saco vai ser Direito. É o nome desse cesto, dessa caixa que tem um monte de regras. Pode até expandir para dizer que Direito é o conjunto de regras que regula a vida em sociedade. Está lindo. Mas olha, como tudo que envolve o conceito, quanto menos palavras você usar, melhor ele fica. Pelo menos eu penso assim. Você pode dizer também que Direito é um instituto que torna a sociedade possível. Já que afinal de contas, como eu falei no outro vídeo, Direito não é bom nem mal, Direito é necessário. Sempre que tem o grande ou pequeno, o rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro, o forte ou o fraco. A convivência para se tornar possível tem que ter essas regras, senão a própria convivência é impossível. Ou você pode dizer, e é o conceito que eu mais gosto, aquela originada de um jurisconsulto romano chamado Ulpiano. Ele dizia que Direito é Honest Vivere, Nemine Ledere e Sun Quick Tribute. Ou seja, Direito é viver honestamente, não causar dano e dar a cada um o que lhe é devido. Yes, matou o pau. Direito é viver honestamente, não causar dano e dar a cada um o que lhe é devido. Esse é o conceito que eu dou quando me perguntam, quando leigos me perguntam o que é Direito. Eu jogo logo no peito. Olha, Direito é viver honestamente, não causar dano e dar a cada um o que lhe é devido. É o conceito que eu mais gosto e é o que eu recomendo que você use. É isso. É isso. É isso. Assista e curta o Amorite. É isso. É isso. É isso. Uh, 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 uh. Uau, uau, uau.